Aquilo que nós poderíamos usar o nosso raciocínio, nós não estamos usando, aí vem os ateus, os ateus eles vão dizer que não existe um ser com S maiúsculo, não existe uma inteligência superior, não existe alguém que nos move e não é movido, ou seja, aquilo que Kant já nos dizia, se não tem uma inteligência, logo eu sou inteligente, se eu sou inteligente, então todos tem que seguir os meus caprichos, as minhas vontades, então eu vou dizendo que o mundo é fruto do acaso, que foi um big bang e do nada aconteceu uma ordem, onde nós vemos as árvores, os pássaros e não existe uma inteligência, então nós naufragamos na compreensão, esse então é o caminho, ou melhor, esse é o caminho de nós chegarmos até Deus, que nos foi roubado, nos foi tirado, mas existe também o caminho da revelação, vocês lembram que no início nós dizíamos do elefante, que nós não conhecíamos, pois bem, agora imagina que você está então nessa selva, e aí você vê a sombra do elefante, então você já começa a vislumbrar, o que é aquele animal, é assim que aconteceu na história, Deus, ele não se apresentou a nós, mas o seu filho, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem, desceu dos céus, sem perder a sua divindade, e assumiu a nossa humanidade, e na nossa humanidade, ele nos mostrou o caminho que leva ao pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, e é interessante perceber que nenhuma outra religião tem isso, um Deus que tem um filho, as outras religiões, pega a religião que você quiser, existe sim um Deus, mas aquele Deus é criador, aquele Deus é salvador, aquele Deus é bondoso, é grandioso, mas não existe uma religião, que aquele Deus é pai, é pai também de um Deus, que é o próprio Deus, nós estamos, assim, impregnados, na seguinte compreensão, que o pai, sempre, é mais velho do que o filho, necessariamente, o pai tem que ser mais velho do que o filho, mas em Deus é diferente, não é assim, o Deus tem seu filho, Jesus, mas Jesus é tanto igual o seu pai, em sabedoria, em idade, em conhecimento, ou melhor, na eternidade não tem tempo, então nós não podemos falar de idade, então é uma maneira errada, mas o filho é tanto igual, o pai, como o pai é, e essa relação do pai com o filho, essa pericórisi, é uma linguagem teológica, mas essa união do pai com o filho, é tão profunda, é tão grande, é tão irradiante, que essa união chama, amor, e esse amor, tem nome próprio, chama Espírito Santo, aquilo que nós celebrávamos, na semana passada, é ele que nos dá a conhecer, o pai e o filho, por isso, que sem professar uma fé, que Jesus morreu, e ressuscitou, não há salvação, porque é nós, contemplando Jesus, visualizando Jesus, é que nós conseguimos enxergar, quem é o pai, e quem é o Espírito, é olhando em Jesus, que nós conseguimos adentrar, nos céus, que está o pai, que está o Espírito, por isso que nós dizemos, no credo nisseno constantinopolitano, creio, creio, em um só Deus, gerado, e não criado, com substancial ao pai, vejam, é a mesma substância do pai, por ele tudo foi feito, sem ele, nada se fez, e nós terminamos dizendo, creio, na igreja, uma santa, católica, apostólica, professo, uma só fé, é assim, que nós, conhecemos, a trindade, Então, o caminho é esse, subir, a montanha, vir para o nosso interior, encontrar, o próprio nosso Senhor, encontrar Jesus, vendo Jesus, veremos, o pai, e o filho, que nesse final de semana, que nós, celebramos, a Santíssima Trindade, nós, possamos, estar, irradiados, pela pessoa do filho, para que nós, possamos, compreender, esse mistério, insondável, Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, agora e sempre, amém.